Gente, começando o vídeo aqui só pra mostrar essas caixas lindas que chegaram hoje, apesar da dachinha aparecer aqui, mas é porque hoje tem unboxing dos novos LPs da Britney, e obviamente eu estou super empolgada, mas, nossa, tem uma sombra aqui no meu coisa que eu não sei o que é, mas enfim, e obviamente que eu tô super empolgada, eu falei acho que no vídeo passado que, ah, eu nem sei se eu tô tão empolgada assim, porque os LPs são os mesmos, mas acaba que quando a gente, quando aparece lá, saiu pra entrega, ou a gente sabe que já chegou no Brasil, a gente já fica empolgado, então, nessas três caixas aqui eu tenho a versão preta do Blackout, do In The Zone, do Baby, do Britney e do I Did It Again, as outras já estão a caminho, então em breve eu devo receber a do Circus, do Femme Fatale e do Britney Jean, as versões pretas, as versões coloridas e a versão preta do Grace Hits My Prerogative, eu comprei na iMusic, o preço tava bom, mas eu confesso que eu dei uma leve arrependida, porque a Amazon me deu alguns descontos, e também porque chega bem mais rápido, né, e a minha ansiedade, ela agradece em relação a isso, então, talvez, eu tenha me arrependido levemente, mas por conta disso, porque eu queria receber rápido, pelo menos ter, tipo assim, ah, a coleção de pretos todos já tá aqui, ou ah, a coleção de todos os coloridos já estão aqui, e eu acho que a dos coloridos vai vir meio pingada mesmo, a qualidade não tá muito boa, porque a luz da minha câmera, quando tá de noite, noitinha, é uma bosta, né, pra variar, acho que eu já falei com vocês, e também, mas como eu acabei, eu acabei de receber as caixas, não tinha como eu esperar pra fazer amanhã, então, falei, ah, vou aproveitar mais ou menos essa luz, e pra pelo menos fazer o unboxing pros meninos, e depois eu mostro com calma, então, assim, vou pegar o blackout pra gente abrir primeiro, mas eu confesso pra vocês que eu dei uma leve arrependida de não ter comprado tudo na Amazon, já que eles teriam dado o desconto, mas, em compensação, eu já desarrependi, porque, zero cuidado, e o meu blackout já veio amassado nas pontas, olha aqui pra vocês verem, eu não sei se dá pra vocês verem aqui, mas, ele veio bem zoado aqui nas pontas, Ai, olha, são umas frustrações que, sinceramente, eu não acho que eu mereço passar, não, porque a vida já ensina a gente com tanta coisa, e frustração com vinil, e com coisa que envolve a Britney, era uma coisa que eu gostaria de evitar passar, não sei se vai dar pra vocês verem, mas, tá vendo, ó, ele já veio dobradinho, não sei se foi por conta do plástico, ou se é por causa do, desse envelope, desse envelope, mas, enfim, já fiquei meio puta aqui, enfim, essa aqui é a parte da frente, depois eu vou pegar, não nesse vídeo, esse vídeo eu vou fazer só o unboxing, tá? Depois a gente vai pegar a comparação dos LPs pretos com os LPs da Urban, pra gente ver se a questão da cor, por exemplo, no blackout, nesses que eu tenho, realmente tá mais em conta do que a prensagem, né, tipo, na capa da edição da Urban, que a gente viu pelo perfil do Derek, que é um fã da Britney gringo, que pelo menos o Circus já deu pra ver uma diferença, mas eu vou deixar pra fazer isso no próximo vídeo, porque a qualidade da luz aqui não tá boa, então não vai ficar bom. Essa é a parte de trás, e eu vou mostrar com mais calma também, na hora que a gente for abrir. Tá, vamos ver essa outra caixa aqui. Pelo menos essa caixa é maior? Não é possível, né, mas eu tô com receio agora. Vocês não têm noção da raiva que eu vou, mas... Ok. Como um amigo meu, acho que não foi só não, como alguns amigos meus no grupo falaram, quero um vídeo só de palavrão. Pois é, não vai nem monetizar mesmo. De tanta raiva que eu tô sentindo, porque... Muita sacanagem. Vamos ver. Até agora tudo ok. Tá, até agora tudo ok. Vamos ver. Eu não sei qual que eu peguei primeiro. Deixa eu colocar a caixa... Pra cá, que meu gato tá ali. Deixa eu ver aqui. É, esse veio certinho, então, realmente não tem a ver com a questão do envio, mas sim com a caixa. Eu já vi que, por exemplo, essa caixa gordinha que eles me enviaram, que tem os dois LPs, não só a caixa, mas essa própria caixinha aqui, ó, ela tem que ser protegida, porque senão ela fica toda amassada e chega zoada igual a do blackout. Essa daqui não, ó, tá vendo? Que essa daqui tá perfeita. Aqui, ó. Tá perfeita. Porque ela não foi amassada, porque tinha essa caixa gorda como proteção. Ó, tanto é que o UPS tá perfeito aqui. Sem problema nenhum. E aqui a parte de trás, que depois a gente vai olhar com calma, e vamos pegar a outra. Peraí, vamos ver qual que é essa. Ainda bem que eu abri a do blackout primeiro, porque imaginei eu toda feliz com as caixas, e aí, de repente, o blackout. Esse aqui tá tranquilo também, perfeito. Então, é realmente isso que a gente tava... Nossa, gente, essa capa é muito linda, né? O Britney, fechadinho, edição preta. E tá aqui. Eu não sei por que que eu fico olhando se eu vou achar algum tipo de... Como é que fala? De bônus. Porque eu sei que eu não vou, mas... Mania. E pra fechar, então, na outra caixa, a gente vai ter... Que eu acredito, o In The Zone e o Baby. E o Baby, realmente, também é a cor... É a... Versão Baby More Time com a capa... Que a gente conhece, americana mesmo. Inclusive, a Amazon já mudou. Eles atualizaram lá. Eles colocaram a capa americana... É... Rosinha. Vamos lá. Ai, tô ansiosa. Ao mesmo tempo, eu sei que é igual, mas eu tô ansiosa pra ver. Se tudo der certo, amanhã, quarta-feira, eu consigo colocar pra vocês aqui no canal... Essa comparação das capas da Urban com as edições pretas. Porque eu fiquei muito curiosa pra ver se isso só acontece mesmo com a do Circus. E até porque isso vai mostrar que é um sinal de cuidado. E amanhã, se bobear até na parte, assim, bem de manhãzinha, eu acho que eu vou fazer e postar pra vocês. Porque aí a luz vai tá, tipo, perfeita, né? Não vai ter problema nenhum. Baby também, sem amassados. Amassados. Ah, peraí. Mas esse não é o Baby. Esse é o Indezone. Gente, essa capa é muito perfeita, né? Não tem jeito. Olha isso aqui. O Indezone, perfeitinho aqui. Tá vendo? Não veio... Zoado. E eu não sei porque que eu olho. Igual eu tô falando com vocês. Engraçado. Não sei se eu fiquei muito tempo sem ver, mas... Tô com a sensação de que a parte de trás é tão bonita, do Indezone. E aqui tá o Baby, finalmente. Então, vamos lá. Vou mostrar aqui. Também perfeito. Então, realmente, o que cagou na Amazon foi a questão mesmo de enviar na... Aqui tá aqui o Baby. Apesar de que ele tá um pouco amassadinho aqui, tá vendo? Só que aí, é aquilo que eu falo pra vocês. Eu não sei se é por conta do plástico, que aí acabou amassando. Ou... Porque aqui é do plástico, eu tenho certeza. Porque a caixinha tá intacta. Então, eu acredito que seja do plástico. Tipo, pressionou muito e aí deu uma amassadinha. Isso, às vezes, acontece com alguns LPs. Então, esse aqui eu vou deixar passar por causa disso. E também, porque não é uma coisa tão... Não tá tão feio, vamos dizer assim, né? Igual o tal, o Blackout. Eles realmente... Pô, a caixinha do Blackout veio toda amassada. Porque, tipo, ah, tudo bem. Já que não quer colocar numa caixinha grande, pra economizar um pouco, que colocasse uma caixinha mais gordinha, então. Plástico bolha, velho. Qual que é o problema de pôr plástico bolha nessas merdas? Tipo, qual o problema? Vocês repararam que todas vieram com a caixinha, mas nenhuma delas veio com plástico bolha, né? Então, tipo assim, o Blackout, então, coloca numa caixinha gorda, enrolada em plástico bolha. Né? Porque não é barato. É igual os singles do Hold Me Closer, que vieram pra mim da Inglaterra. Vieram num envelope, não tinha um plástico bolha naquela merda. E aí, todos vieram trincados. Todos. Então, assim, a gente fica frustrado, porque a gente quer um negócio bem feito. E aqui atrás tá perfeitinho, tá tudo de boa. Então, vamos agora olhar eles de pertinho. Vou aproveitar o finalzinho de luz de tarde, pra mostrar pra vocês. A primeira parte da frente, a parte de trás, né? E depois a gente abre eles. Então, esse é o Baby. Essa é a parte de trás do Baby. Meus gatos já tão fazendo a festa ali com as caixas. O In The Zone. A parte de trás do In The Zone. Ainda bem que eu comprei coisa protetora pra polvinil, senão eu ia ficar doida. O Britney. Aqui é a parte, ó, de trás do Britney. Engraçado, eu não sei. Tô achando essa cor daqui mais forte. Ou a coisa da minha cabeça, não sei. O Ups também veio perfeitinho. Parte de trás do Ups. E o meu Blackout, que veio bem amassadinho aqui, ó. E aqui, então, nem se fala, né? Aqui também amassaram. E aqui, um pouquinho. Ai, ai. E aqui a parte de trás. Então, agora eu vou abrir pra gente poder ver como é que eles são por dentro. E o selo, né? Que a gente tá doido pra ver. Bom, já tirei o Blackout aqui. E realmente... Ai, ficou amassadinho mesmo aqui. E aqui... Oh, raiva, gente. Vocês não têm ideia da raiva que eu tô sentindo. Ai, aqui dentro, nada de diferente, né? Tá bem o estilo da Urba mesmo. Não vi... Honestamente, não vi mudança. Mas é mais a questão, talvez, do tom mesmo. E aí, eu vou parar o vídeo pra poder mostrar o vinil. Mas, olha. O vinil tá bem lindo. Tá muito melhor que aquele da Urba. Que aquele cor de grafite. Sei lá. Que é aquilo que eles arrumaram. A questão do preto, preto mesmo. Eu achei bem linda. Então, assim... É... Tá um vinil bem feito. Isso aí, gente. Isso aí não tem como falar que não. Bom, já tirei do Ups pra mostrar pra vocês. Gente, sinceramente, pelo menos a parte de dentro, eles podiam ter feito com outras fotos. Honestamente, olha aqui. Tá a mesma coisa da versão do... Da Urba. Descaradíssimo, né? Podiam ter colocado uma foto, sei lá, diferente, maior. Não sei. Podiam ter explorado mais. Porém, paciência, né? Agora, vamos mostrar o selo. Tá aqui o do Ups, I did it again. Também bem lindo. Bem bonito. Isso aí, a gente não... Acho que todo mundo concorda, né? Que ficou, no geral, assim, ficou um vinil bonito. O vinil pretão tradicional. Ficou bem legal. Então, agora eu vou mostrar o Britney pra vocês. Já abri o Britney também pra mostrar pra vocês. Tá aqui. Eu acho que o Britney é diferente. Eu tô ficando doida. Gente, minha cabeça não anda muito bem, não. Mas a parte de trás, eu sei que tá bem parecida com a da Urba. Mas... Eu acho que teve umas leves alterações ou eu tô ficando doida? Eu não sei se no da Urba tem, tipo, aqueles símbolos coloridos do Britney. E aqui tá mais liso. Ou eu que tô ficando doida. Depois vocês coloquem aí nos comentários. Aí, eu não mostrei ele de pertinho, né? Aí, o Britney tá aqui. Essa capa realmente é muito linda, né? Caramba! A parte de trás. E aí, agora eu vou mostrar o selo pra vocês. Eu acho que é um dos selos mais lindos. Esse do Britney. E aqui, né? É o lado B. Aí, o lado A. Tá assim. Achei que ficou lindo. De verdade. Achei que ficou bem feito. Realmente digno da Britney ter mesmo uma discografia bem feitinha com todos os detalhes. O In The Zone eu vou deixar por último, que é o meu favorito. Então, agora eu vou mostrar o Baby, que é o penúltimo. E por último eu vou deixar o In The Zone. É, como vocês viram, né? Amassou bem aqui. Agora que dá pra ver mais o amassado depois que eu tirei o plástico. Bom, paciência, né? É, a parte de trás eu vou mostrar agora. Tá aqui. E por dentro é aquilo, né? Bem parecido com o da Uba. É tipo um folhetinho mesmo. Não muda. Aqui é a parte de trás. Tem a fotinho da Britney aqui. E tá aqui o selo, que também ficou uma fofura. Ficou muito bonitinho. Tá aqui. Então, os selos realmente... A gente já imaginou que fosse ficar bonito. E pra finalizar, vou mostrar o In The Zone pra vocês. Tá ele aqui. Aí, essa aqui é a parte de trás. Ai, gente, queria tanto dar um hang-up aqui. E por dentro eu tirei só pra já mostrar. Não muda muita coisa da Uba. Eu acho que eles podiam ter mexido aqui. Mas, paciência, né? Senão o vídeo vai ficar repetitivo. De tanto que eu tô falando. E pra finalizar, eu vou mostrar pra vocês, então, o selo do In The Zone. Tá aqui e eu vou falar pra vocês que até agora eu gostei mais dos selos nos LPs pretos, tá? Acho que fica mais bonito e valoriza também o vinil muito mais. Acho que deixa o vinil mais caprichado. Então, eu até agora prefiro realmente os LPs pretos. Vamos ver quando eu receber os coloridos. Mas eu acho difícil ficar tão bonito e caprichado quanto os pretos. Assim, realmente tava faltando LP preto na discografia da Britney. E deixa aí nos comentários pra mim o que vocês acharam desses LPs até agora. E à medida que eu for recebendo, eu vou fazendo unboxing pra vocês. Tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo.